Fiz aqui um tier list do PVP de Grand Rays, eu voltei a jogar mais ou menos no fim do ano passado e quando eu voltei a jogar, tava tendo um campeonato da comunidade, né, inclusive tem vídeo meu aqui no canal que é esse que tá aparecendo na tela, onde tem todas as partidas, eu reagi de todas as partidas e tal e eu não tava por dentro das mudanças que estavam tendo, agora que eu tô dentro das mudanças, né, resolvi fazer um tier list, onde eu aponto mais ou menos como é que tá o balance, então esse tier list fui eu quem fiz, tá a Kog, ela fez uns balances que eu procurei e ela não fez um patch note sobre esses balances então eu resolvi que no meu próximo, provavelmente não o próximo, talvez o próximo seja da Decane que eu vou fazer mas se não o próximo, depois eu vou fazer um vídeo falando quais são os balances que a Kog fez, que ela não colocou no patch note pra, né, ficar, ter em algum lugar esse conteúdo e o pessoal não ficar perdido então vamos lá pra essa tier list aqui é... bom, o que eu coloquei aqui? é... claro que a gente sabe que no PVP tem x1, x2 e x3, aqui eu generalizei, né, não quis fazer nada complexo é... mas eu peguei o que tá forte aqui então vamos lá, eu vou explicar o tier 1, o tier 2, o tier 3 e... bom, o tier 4, querendo ou não, vou ter que explicar também bom, o tier 1, por que eu coloquei o Ryan, o Rona, a Lyri e a Armin? bom, é verdade que desde que o jogo é jogo, Lyri e a Armin nunca saíram do tier 1 não tem como sair porque elas fazem um papel tanto em... não é, em time, né, principalmente que nenhum outro personagem faz e é um papel extremamente importante mesmo com a Lyri tendo recebido diversos nerfs ela continua sendo um personagem que decide o jogo e decide a composição desse jogo não tem como você jogar contra a Lyri sem ter que ficar mudando sua compra sem ter que ficar fazendo estratégia, sem ter que se estressar bastante pra conseguir counterar ela, né é claro que alguns jogadores menos experientes vão acabar morrendo mais rápido tendo um jogo mais tranquilo mas se for um jogador experiente, um time experiente você vai ver que a Salary vai fazer muito estrago no jogo aí não precisa nem falar da bomba, né qualquer bomba ali que faça cascata que entenda a noção de dominar a plataforma vai ali decidir o jogo, né bom, o Rona, o que que acontece? o Rona ele ainda tá forte, principalmente por causa do Akar o Akar tá bem forte, o Inquisidor tá relativamente forte o Inquisidor não estaria no Tier 1, tá então eu também pensei nas classes de maneira genérica o Rona ele entra por conta do Akar o Akar também é um personagem extremamente forte o Erundo dele, depois que o Akar recebeu o Erundo lá na Season V ou foi Season V Parte 2, não lembro exatamente o Akar se tornou um personagem de jogo em time muito, muito forte então ele é um suporte muito bom ele cura o time, ele defende principalmente agora onde a cura dele tá fazendo toda a diferença então o Erundo aqui do Akar faz com que tanto em X1 quanto em time ele seja muito bom e também o Block, né, em Block faz com que ele em X1 seja muito bom e o Xamã, o Xamã, o que acontece? o Xamã aqui, ele tá muito forte por quê? porque ele consegue fazer tudo ele consegue zonear, ele consegue caçar ele consegue dar suporte o que que acontece? o ataque dele é um ataque prioritário pra quem quer um pouco mais de explicação significa que o hit dele sai nos primeiros frames ou frame zero não sei se exatamente no frame zero mas nos primeiros frames e o ataque dele ainda é circular então tem uma área relativamente grande pra um ataque de curta distância e é circular então pega ao redor então isso daí faz com que ele tenha muita facilidade em atacar alguém em tirar alguém de posição além disso a primeira skill dele é prioritária ou seja, quando ele usa ele tem prioridade no delay além disso ele recebeu um buff que eu provavelmente vou falar no no vídeo aí que eu vou fazer dos balanços ele recebeu um buff no Totem o Totem de MP dele tá curando mais ou menos entre uma a duas barras de MP então isso ajuda o time de uma maneira fantástica a função dele tá muito, muito, muito overpowered digamos assim e é por isso que esses daqui entram no tier 1 agora por que que existe aqui todos esses personagens no tier 2 vamos lá começar aqui pelo CIEC não, vou começar aqui em ordem que eu coloquei eu não pensei muito na ordem de colocar mas agora eu vou falar em ordem o LES o LES, o Ninja ele também recebeu um uns nerfs e o caso é que o Ninja na verdade ainda continua no tier 2 ele não mudou muito de tier ele apenas mudou a jogabilidade dele e nas duas jogabilidades jogabilidade dele ele era forte tanto em x1 quanto em time né então é só questão de mudar a jogabilidade que o Ninja vai continuar sendo forte em time o DA recebeu uns buffs também que ele tá com dano muito grande parece que ele tá com invencibilidade nos dashes dele também então o DA assim quando ele pega numa lotus arranca metade da vida e o pessoal aí tá achando bem quebrado só que por que que eu não coloquei no tier 1 então porque é situacional Ninja é um personagem situacional não funciona em todas as situações DA é um personagem que você consegue calterar se você tiver um bom zoning se você tiver um bom suporte o DA ele tem muita dificuldade de jogar contra essas comps comps que tem zoneiam muito bem né então o DA ele acaba sendo situacional ele não funciona em tudo não adianta você querer pegar o DA em tudo achando que vai arrasar não vai arrasar tá mas Larry também não é situacional mais ou menos né quando a Larry tá no jogo ela já foi colocada ali pensando nela então é um outro é um caso especial sabe você não pega Larry em comps onde você não vai querer aproveitar ela é e aí você também tem o Mercenário que recebeu mais um buff também tá situacional mas ele ainda tá bom né principalmente com a do chute dele que tá dando um dano muito alto o retalhador tá dando um dano bom também tá dando um dano consistente não tá tipo um personagem OP mas também o retalhador também não tá fraco como tava antes ele tá cortando e dando o dano dele ali normal sabe é tá então o Lazy é por isso que tá no dia 2 porque é forte mas também é situacional e a Rei a Rei é a mesma coisa ela tá muito forte as invocações dela estão fortes em X1 ela tá impecável em X1 ela continua o mesmo monstro de sempre mas em time ela apenas caiu do tier 1 pro tier 2 né na verdade no Classic eu acho que ela nunca foi tier 1 mas nos outros balances do do KGC do BGC ela sempre ela tava no tier 1 tá é aí né teve uns uns probleminhas né ela caiu pro tier 2 mas ela ainda tá usável dá pra usar ela em time e é isso ela ainda tá forte o CIEG no caso aqui é o que sobe ele subiu do tier 3 pro tier 2 por que que ele subiu do tier 3 por que que ele tava no tier 3 primeiro que o que garantia ele era a primeira classe gladiador né que era usado pra counterar Lairi e você só tinha essa utilidade pro gladiador você não tinha nenhuma outra utilidade pro gladiador só que agora é ele o PK recebeu buff né que a Kog também não não falou nada sobre vou fazer um vídeo sobre isso o PK tá dando muito dano no corte então o pessoal abandonou o gladiador porque o gladiador em tese é tier 3 né e agora tá usando PK porque PK tá muito forte o PK recebeu não só buff no ataque mas recebeu buff de super madura no corte então mesmo que você ataque ele durante o corte em algumas algumas situações ele vai continuar o corte ele não vai cair do corte ele não vai ser levar hit stun né que é aquele hit onde você fica stunado pelo hit do aniversário enfim Holly a gameplay antiga dela já era de ficar girando e tal mas ela não tá tão fraca porque a gente tem que lembrar que vários personagens aqui receberam nerfs né então nerf na Holly acaba sendo compensado por isso e não apenas isso a super madura dela ainda é útil algumas skills de paladina dela são úteis ela ainda consegue zonear a plataforma ela ainda consegue proteger a plataforma ela ainda consegue ajudar o time ela ainda consegue curar o time então assim mesmo com os nerfs dela mesmo com o fato de que ela não fica mais o tempo todo girando com a impermadura o que era bizarro de forte também o que colocava ela no tier 1 aqui ela caiu do tier 1 para o tier 2 mas ela ainda continua forte e continua sendo usável Mari ela tem ela era tier 1 por causa da LG não era nem por causa da Tecnomaga a Tecnomaga era forte mas era um pouco mais difícil de ser aplicada e LG era muito forte na partida teve momentos da época do Grand Chase que meu Deus não tinha como você jogar sem LG era muita desvantagem jogar contra uma LG agora não agora a LG está tranquila não está tão forte eu não aconselho usar a LG em uma partida porque eu acho que a LG caiu do tier 1 para o tier 3 mas então por que ela está no tier 2 por causa da Tecnomaga porque sim com tantos personagens que receberam nef a Tecnomaga recebeu nef recebeu mas ela continua conseguindo fazer a sua função então você consegue pegar a LG querendo ou não não compensa usar uma LG mas a Tecnomaga ela ainda consegue fazer um estrago no jogo impressionante então por conta disso a Mari fica aqui no tier 2 0 foi outro que recebeu bastante nef mas ele ainda continua sendo usado usável porque como eu falei vários personagens receberam nef o Zero continua conseguindo fazer aquele papel de ficar na Super Madura de bater com Super Madura de ser aquele personagem tanque de ser difícil de derrubar de ser difícil de bater de frente então Zero no X1 continua forte e em time ele está usável você encontra um ou outro jogador de Zero que consegue aplicar ele em time com uma certa dificuldade mas consegue aplicar ele em time e faz muita diferença no jogo Vegas Vegas continua situacional como sempre eu poderia colocar o Vegas no tier 3 fácil fácil mas eu resolvi colocar ele no tier 2 porque eu não tenho visto muita gente usar Vegas e o pouco que eu vi ele parecia ainda estar a mesma coisa de sempre aquele personagem que você fica no Simazê fica no Cubo Mágico Escudo Negro eu acho que é o nome e é isso não tem muito não tem muito segredo assim em time ele continua provavelmente sendo usado do mesmo jeito que era antes em X1 eu não cheguei a ver não vi nenhum jogador jogando com ele no X1 para ver se os dashes dele e a invencibilidade e tal como é que está eu não cheguei a ver e é isso então eu acho que o Vegas deve estar mais ou menos fazendo a mesma coisa e a gente passa aqui por tier 3 tá a Amy ela recebeu bastante snaps a Amy ela é uma personagem de suporte mas que ela não está conseguindo dar suporte para o time como poderia né as classes dela não não dão muito dano as classes dela é não não curam muito o zoning dela não é tão bom quanto é o da Holly quanto o mercenário consegue fazer um zoning melhor que a que a a Amy não é tão bom quanto o da Bomber não é tão bom quanto o do Akar o Zero até consegue fazer um papel melhor que a Amy na hora de pegar a plataforma então assim é um personagem que tá existindo assim tipo o pessoal eu já vi uma opinião do pessoal que diz que a classe dela melhorzinha tá sendo a Musa e a Musa pra você ter ideia sempre foi a pior classe dela quase né o Dio então o Dio é o Dio é o Dio né o Dio o Dio era forte quando ele conseguia abusar dos recursos dele e agora ele não consegue abusar dos recursos dele tá bem mais ou menos assim em time ele consegue existir você consegue pegar o Dio e jogar em time e tal mas não é nada assim que decida a partida ou que ou que faça muita diferença no jogo então por isso ele tá aqui no Tier 3 ele não consegue fazer um papel nenhum papel tão bom quanto nenhum desses que tá no Tier 1 e Tier 2 e por isso ele tá no Tier 3 e a mesma coisa cai pra Edel a Edel na verdade ela nunca foi Tier 1 no máximo Tier 2 aqui olha lá assim é mas em X1 claro que se esse Z ainda consegue jogar com qualquer um desse a Edel não é muito diferente mas a Edel ela nunca foi muito bom no papel de caçar a Edel pra caçar ela sempre foi inferior aos outros caçadores e ela só serve praticamente pra isso ela tem mobilidade bastante mas fica só nisso a Lin está bem fraca a Lin Treva está relativamente fraca você faz um zone mais ou menos você caça mais ou menos a Lin Luz você a mesma coisa você dá um daninho mais ou menos tudo bem que ela parece que recebeu um buff na prisão de luz o que está muito forte mas é só uma skill ela ainda não consegue fazer tantas diferenças no jogo quanto nos outros mas se alguém conseguir explorar talvez consiga colocar ela no tier 2 talvez mas aí precisaria de um certo esforço tá Elégis a mesma coisa tá Elégis também recebeu uns buffs aí que eu vou falar no um buff não um buff só né que eu falar no vídeo que eu vou fazer que foi no corrida Z né ela tá dando daninho a mais só agora mas de resto ela continua a mesma coisa tá ela continua sendo aquele personagem melee difícil de você colocar em time é em x1 então dá pra usar tal ela funciona normal mas em time ela não ela ainda é aquele personagem difícil de colocar porque ela é um personagem que ataca de perto e sai pano de todo mundo então é um negócio bem difícil de colocar e por isso eu coloquei ela no tier 3 azim azim por ser um personagem com pouca consistência pra se colocar você consegue pegar um azim e colocar ele no tier 2 tá você consegue fazer isso mas é inconsistente é inconsistente é muito situacional e depende muito de um jogador querer masterizar esse personagem aqui pra colocar ele no tier 2 consegue colocar no tier 2 com muito esforço tá e é isso o din eu coloquei no tier 4 mas você conseguiria subir ele por tier 3 facilmente facilmente porque o lutador parece que recebe uns buffs e você também conseguiria colocar ele com monge e iluminado mas pra mim ele tá tá meio inutilizado e na verdade talvez eu tenha até errado em colocar ele aqui no tier 4 poderia facilmente colocar ele no tier 3 não tem até por causa do buff que ele recebeu aí em alguns danos mas é isso eu não recomendaria você investir no din e tampouco no lupus lupus também com muito esforço você conseguir colocar no tier 3 mas eu não sei se compensa esse esforço de você tá pegando o din tendo que masterizar o din tendo que masterizar o lupus pra talvez talvez não com certeza você colocar ele no tier 3 porque no tier 3 ele tá abaixo do tier 2 ele tá abaixo do tier 1 entende? então se você pegar o din pra jogar cara você vai ter que jogar muito com ele você vai ter que jogar muito com lupus pra colocar no tier 3 e apanhar pra quem tá no tier 2 e no tier 1 e é por isso que eu coloquei ele aqui no tier 4 por conta desse esforço todo nesse esforço todo você não consegue colocar ele no tier 2 a M ela falta pouco pra ficar no tier 2 talvez ainda consiga colocar no tier 2 o Dio eu acho que o Dio nem se joga muito pra ir pro tier 2 a Eda eu acho que também não a Elesis dá com muita dificuldade e o Azin também dá com muita dificuldade então é basicamente isso é por isso que tem essa tier fiz a tier 3 do jeito que tá e se você gostou pra mais conteúdo de PvP aí se inscreve no canal vou trazer mais conteúdo pro canal de PvP com a vida da Decane e os próximos vídeos aí vão ser da Decane de PvP e também desses balances secretos que a Kog não anunciou não sei se ela fez pro PvE e acabou impactando no PvP não sei provavelmente foi isso mas é isso o vídeo fica por aqui obrigado por assistir e até a próxima